Eu acho que uma coisa, acho que é bem tranquila, tem confiança de dizer que commodities pode passar por um processo de realização, ah, o petróleo pode realizar se o Irã voltar ao mercado, que pode voltar, tá, a hipocrisia é grande, falta petróleo, o mundo não quer conviver com petróleo e sem dólar, então chama o Irã de volta, tá. Mas bom, tentando responder o que você acabou de falar, que a inflação vai subir, fato. Poxa, que a gente está num mundo com rendo de medo de inflação, Estados Unidos com inflação a 7,5, amanhã vai sair o PCI, no dia 15 e 6 vai ter a decisão do FED, chegou a estar 80% de vim em 50 pontos, hoje praticamente é dado como vim em 25, tá. O que que acontece realmente? Quando você tem esse tipo de choque de oferta nas commodities, a população mundial fica mais pobre, tá. As pessoas perdem renda, se perdem renda, a demanda cai. Perdem renda porque os insumos ficam mais caros. É, vamos imaginar que você... O arroz fica mais caro, o milho fica mais caro, a carne vermelha fica mais caro, o combustível fica mais caro. O combustível, poxa, você ganhava tal, você conseguia, pô, você consigo encher o tanque três vezes por mês, que eu preciso encher o tanque, eu consigo comprar A, B, C agora com a gasolina expressa, pra encher o tanque eu vou ter que cortar alguma coisa. Pra eu comer uma vez por mês o meu churrasco, que pra mim é sagrado, eu vou ter que cortar algumas coisas. Então, ou seja, esse tipo de movimento é como se fosse um aperto das condições financeiras globais. Então, em contrapartida, o que o mundo quer fazer, o que o FED vai fazer? Apertar as condições financeiras, ter menos dinheiro no mundo. Tem menos dinheiro disponível pras pessoas gastarem, porque já que tem gastos obrigatórios que vão consumir mais da sua renda. Então, o que aconteceu hoje foi justamente esse movimento, que é uma palavra muito feia que é o que o mundo tá com medo. A gente pode viver um período chamado stag inflação, que é uma inflação muito alta, puxada pro choque de oferta, e com a economia perdendo tração econômica, porque as pessoas estão mais pobres.